Oi gente, tudo bem com vocês? Então no vídeo de hoje eu vou dar dicas pra vocês de como criar um color code eficiente Mas então se você já gostou da ideia do vídeo, já aproveita pra se inscrever no canal aqui embaixo E também ativem os sininhos das notificações pra vocês não se perder nenhuma novidade Porque aqui no canal estamos um aos mil inscritos E também já vai deixando aqui o like, muito like, pra eu saber que você tá gostando do vídeo Mas então é isso gente, agora cheio de blá 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 e bora começar Bom gente, isso mesmo que vocês ouviram No vídeo de hoje eu vou dar várias dicas de como criar um color code eficiente E gente, se vocês estão assistindo esse vídeo, é porque já saiu aqui no canal o vídeo de color code 2022 Onde naquele vídeo eu mostro o meu color code de 2022 e como eu criei ele Então se você tem interesse de assistir esse vídeo, corre aqui embaixo na descrição Clica no link do vídeo que você vai cair direto no vídeo Eu acho bem legal assistir aquele vídeo antes desse até mesmo Ou assiste esse daqui primeiro e depois volta naquele Porque aquele lá também é bem interessante Além de falar o meu color code, eu dei algumas dicas Mas naquele vídeo eu prometi pra vocês que eu voltaria E faria um vídeo de somente dicas de como criar um color code eficiente E vou explicar melhor pra vocês essas dicas Então é isso gente, agora chega de enrolação Vou trocar vocês de posição pra vocês conseguirem ver melhor o que eu vou mostrar pra vocês Então é isso gente, agora realmente chega de enrolação E bora lá começar o vídeo Prontinho gente, já posicionei vocês aqui Então agora bora lá começar a falar as dicas de como criar um color code eficiente Esse daqui é o meu color code de 2022 Como eu falei, não vou estar entrando em detalhes dele Porque eu já fiz isso no outro vídeo, como eu já falei né Mas eu vou estar utilizando ele pra dar de exemplo pra vocês Em algumas dicas que eu vou dar nesse vídeo E primeiramente gente, antes de falar as dicas Eu quero explicar pra vocês o que é o color code Porque pode ter pessoas que não vai saber o que é o color code O color code resumindo né Em vez de você usar em uma única matéria Tudo colorido, canetas coloridas Como roxo, rosa, azul, verde Tudo misturado a essas cores Você vai usar no seu caderno uma única cor Então por exemplo, em português você vai usar rosa Então você vai usar só canetas rosas Vários tons de rosa Marca texto rosa Caneta de ponta fina rosa Caneta em gel rosa Tudo rosa Mas claro, tudo no tom de rosa Em vez de você usar tudo colorido Resumindo, isso é o color code Então gente, agora bora lá falar as dicas que eu separei pra vocês Primeira dica que eu tenho pra dar pra vocês De como criar um color code eficiente É você escolher as suas cores preferidas Para as matérias que você tem mais dificuldade Porque quando você for fazer um resumo Uma atividade no seu caderno Você vai conseguir captar melhor o conteúdo E lembrar mais do conteúdo Porque quando você for fazer um título mais diferente Uma coisa do tipo assim Você vai conseguir captar melhor o conteúdo E lembrar mais do conteúdo Por exemplo aqui Ah, eu tenho mais dificuldade de matemática Por exemplo, você aí de casa tem mais dificuldade de matemática Ah, a minha cor preferida é rosa Coloca o rosa em matemática Porque vai chamar a sua atenção E é uma coisa que vai te ajudar bastante a captar o conteúdo Claro, você vai estudar pra prova Mas mesmo assim você vai conseguir lembrar mais Porque por exemplo Você vai fazer um título diferente de tal cor Você vai conseguir lembrar daquele conteúdo Então isso é uma coisa que real A gente não falha essa dica E é muito legal vocês colocarem as cores suas preferidas Não só suas cores preferidas Mas as cores que mais te chamam a atenção Sabe? Nas matérias que você tem mais dificuldade Sabe? Então cada pessoa sabe a matéria que tem mais dificuldade Então vai colocar a sua cor preferida A cor que mais chama a atenção Na matéria que tem mais dificuldade Isso é uma dica muito, muito, muito legal E é a primeira que eu tenho pra dar pra vocês E gente, antes de partir pra próxima dica Eu só queria falar que é muito legal Você aí de casa fazer o color code Se você não tem color code, faça Porque é uma coisa que vai conseguir te organizar demais Demais, demais, demais No sexto ano, se eu não me engano Meu caderno era todo colorido E eu consigo ver hoje em dia, né? Que era muito poluído o caderno Era muito colorido, sabe? E não conseguia ficar tão organizado Então fazer o color code Você não precisa de muita coisa Pra deixar seu caderno organizado Porque o seu caderno não vai ficar todo poluído Tudo colorido Porque vai ser uma única cor que você vai utilizar Então vai ficar muito mais organizado Muito mais bonito visualmente também Então eu acho real, gente Muito interessante vocês fazerem o color code Porque vai conseguir, né? Organizar melhor vocês Porque tudo colorido Você vai conseguir se organizar, né? Muito menos, assim, sabe? Fazer uma única cor Dá certo, super, gente Vocês vão conseguir se organizar Muito melhor no seu caderno Então façam color code Porque vocês não vão se arrepender É super fácil, simples Então é só pegar essas dicas de hoje E colocar em prática Então agora, gente Bora lá para a segunda dica A segunda dica que eu tenho pra dar pra vocês É pensar na organização do seu caderno Como assim? Por exemplo Ah, coloquei em português rosa Será que se eu fazer português A matéria de português rosa Será que meu caderno vai conseguir Ficar bem organizado nessa matéria? É nisso que você tem que pensar Você não adianta ficar colocando Várias cores aleatórias Assim, sabe? E não pensar na organização Porque às vezes, gente Por exemplo Em matemática Mexe com números, né? No seu caderno Então será que a caneta roxa Vai ficar legal? Vai ficar realmente Organizado o seu caderno? É nisso que você tem que pensar Porque, por exemplo Amarelo, gente É uma cor que é difícil Achar caneta Que, tipo assim Realmente apareça Então será que se você Colocar amarelo Em matemática Com números Vai conseguir te organizar? Você vai conseguir Vendar do conteúdo E vai conseguir Deixar seu caderno organizado? Porque amarelo Às vezes Não aparece muito a caneta E ainda mais Na matemática Com números Será que vai ficar legal? É nisso que você tem que pensar Então não adianta Ficar colocando Várias cores aleatórias E não pensar Se essa cor Para cada matéria Vai ficar legal E seu caderno Vai conseguir Ficar organizado Então é nisso Que você tem que pensar Pensa assim Ah, se eu for dizer Português rosa Será que vai ficar legal E organizado Pelos conteúdos que é? Pense nisso Gente, é bem fácil Então é só você Realmente pensar Se vai combinar Com a matéria Se seu caderno Vai ficar organizado Então pense na organização Que é muito importante Próxima dica É não repetir as cores Em várias matérias Vou dar de exemplo Aqui para vocês Por exemplo Você vai pegar a cor rosa E vai colocar em português Matemática Geografia e ciências Você vai estar pegando A cor rosa E repetindo em muitas matérias E isso não vai te organizar Porque como eu falei Tem aquela coisa De lembrar a matéria É mais fácil E captar a matéria É melhor E colocando uma cor Em várias matérias Não vai te ajudar A lembrar do conteúdo Porque por exemplo Você vai lembrar ali Português é rosa Matemática é rosa Geografia é rosa Ciências é rosa E isso não vai te ajudar A lembrar da matéria E captar a matéria Então você tem que pensar nisso Você pode repetir Umas duas vezes Pode Mas você mesmo assim Tem que pensar Será que eu vou conseguir Se organizar Se eu colocar Uma única cor Em duas matérias Pense nisso Eu tenho aqui As cores coloridas Em duas matérias Mas eu sei Que eu vou conseguir Me organizar E eu sei Que são matérias Que eu não escrevo muito Então pense nisso Ah, eu quero repetir Duas vezes Pense se você vai conseguir Se organizar Se sim Ok Pode colocar Mas eu acho Que colocar Uma única cor Em três matérias Quatro matérias Eu já acho demais Duas matérias Eu acho já ok Mas gente Três, quatro matérias Realmente já é demais E na minha opinião Estou dando de dica Para vocês Não faça isso Porque vai te Não vai te ajudar Na sua organização Do seu caderno Então é isso Gente Essa aqui É a outra dica Que eu tenho Para dar para vocês A próxima dica É pensar Nas cores Que mais Combinam Nas matérias Por exemplo Aqui Português No meu color code Não estou falando Que o de vocês Tem que ser assim No meu color code Português É rosa Mas por que eu coloquei Rosa? Porque eu acho Que português Combina com rosa Eu não acho Que se colocar laranja Vai combinar Então coloquei rosa Porque eu acho Que combina Português Eu acho Que combina A cor rosa Ciências Me lembra Planta Me lembra verde Então coloquei verde Aí artes Artes Para mim É colorido É paisagem Eu sei Que meus trabalhos São bem coloridos Em artes Então coloquei Colorido Porque eu acho Que combina Inglês É verde água Porque eu acho Que inglês Quando eu for Fazer as atividades Resumos Eu acho Que inglês Vai combinar Com verde água E isso é na minha opinião Por exemplo Você acha Que geografia Combina verde Coloca verde Então se você acha Que você vai conseguir Se organizar melhor Com geografia Sendo verde Coloca verde E também Pense se Vai combinar Na matéria Porque quando você For fazer um título Um resumo É bom que a cor Sempre esteja Combinando Sabe gente Isso também Interfere bastante Não parece que interfere Mas sim gente Interfere bastante Então escolham cores Que combinam Com as matérias Na sua opinião Isso vai muito de gosto Como eu acho Que ciências Combina com verde Para você Pode ser que ciências Não combine com verde E sim Mais com laranja Então isso vai também De cada pessoa Agora gente A última dica Que eu tenho Para dar para vocês Para vocês Criarem um color code Eficiente Não sei se é bem Uma dica Mas eu vou Colocar como dica É você usar vários tons Da cor que você escolheu Isso também é uma coisinha Que eu já falei Ali no começo do vídeo Pense assim Se você escolher rosa Você vai usar vários tons de rosa Não só um tom de rosa Você pode usar Tom de rosa Neon Pastel Caneta com glitter Então É isso gente Tem vários tons Então você pode usar Vários tons de rosa Neon Como eu já falei Pastel Glitter Tudo isso Mas óbvio Que você pode seguir No tom de rosa Você não vai colocar um roxo Você vai colocar tudo No tom de rosa Metálico Pastel Neon Com glitter Normal Gente Existem vários tons Hoje em dia Existem várias canetas Diferentes Hoje em dia Como eu falei Existe caneta metálica Pastel Neon Caneta normal Mesmo Rosa normal Mais claro Mais escuro Então hoje tem uma variedade Muito grande Então pense nisso também Que você vai poder usar No seu caderno Vários tons da cor Vários tons De verde Água De verde De laranja De roxo De rosa De azul Amarelo Então também tem neon Neon normal Pastel Com glitter Então também tem várias canetas Gente Então pense nisso Que você vai poder usar Vários tons da cor Que você escolher E gente Essas aqui foram as dicas Que eu trouxe aqui pra vocês No vídeo de hoje Que consegui pensar Porque essas dicas É como eu faço O meu color code Eu acho que se você Seguir essas dicas Não vai ter erro Nenhum Pra você criar O seu color code Aí gente Antes de finalizar o vídeo Com vocês Eu trouxe aqui Alguns resuminhos meus Que eu faço Com color code E alguns cadernos Rapidinho Pra mostrar pra vocês Mais ou menos Como fica Um caderno Um resumo Com color code Esse daqui É um resumo meu De português No tom de rosa Então português Pra mim é rosa O color code Então aqui gente Usei a minha caneta rosa Minha brush pen rosa Pra fazer o título Aqui ó Já é um tom de rosa Aqui já é outro E óbvio gente Que a caneta Preta ou azul Que é aquela Que você escreve Você vai utilizar Sim sabe Só a caneta colorida Pra escrever Alguma coisa importante Você vai usar No tom que você escolher Mas lápis Também não tem problema Nenhum Aqui ó Já usei Um marca texto Pastel Aqui já é um marca texto Neon Aqui já no título Outro tom de rosa Aqui já é uma caneta Pastel Aqui já é outro Tom de rosa Aí aqui ó Pochete rosa Aí aqui ó Já é uma caneta Neon Marca texto Neon Então ó gente Um resumo Ficaria assim rosa Tá vendo Olha Eu tô usando aqui Nesse resumo Vários tons de rosa E como vocês podem ver Ó Fica super organizado Do que aquela coisa Tudo colorido Aqui ó Tem outro exemplo Aqui ó Eu vou mostrar pra vocês Tá vendo Tá vendo ó Esse aqui ó Utilizei a caneta Preta Pra fazer o contorno O ponto de luz Aqui um tom de rosa Aqui marca texto Ó Pochete rosa Um marca texto Tá vendo Utilizei a caneta preta E fica assim Tá vendo gente Fica bem bonitinho Tudo no tom Que você escolheu Pra usar na sua matéria Vou pegar agora O meu caderno Que tem o color code Amarelo Porque eu acho bem interessante Mostrar pra vocês Que também dá Pra usar amarelo Né Por exemplo Aqui no meu caderno Utilizo a caneta preta Normal Mas aqui ó Utilizo Essa caneta preta De ponta fina Esse amarelo Aqui já um outro tom De amarelo Mais dourado Assim sabe Metálico Aí aqui ó Gente olha Uso também a caneta Olha Um outro tom aqui De canetinha Uma canetinha mais neon Aqui Tá vendo A marca texto Aqui por exemplo Olha Tem essa brush pen Que eu utilizei Faço sombreado Então gente Também deu pra usar amarelo Mas óbvio né Que não fugindo Da caneta preta Do lápis Também Tá vendo gente Então Isso gente É o color code E como eu falei Fica muito 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 bonitinho E muito legal Você estar fazendo Agora eu vou mostrar Pra vocês Um caderno roxo Olha gente Vou mostrar pra vocês Agora Um caderno roxo De matemática Que no caso é o meu Tá vendo Olha Utilizo Títulos Tá vendo Ó Canetas roxas Pra escrever Tá vendo Nos títulos Tá vendo Ó Utilizo também A caneta preta Tá vendo Ó Marca texto roxo Aqui Tá vendo Ó Bem bonitinho Aqui ó Uma brush pen roxo Tá vendo Uma brush pen roxa Tá vendo Ó Bem bonitinho Ó Aqui já ó Outro tom de roxo Tá vendo Um pouquinho mais claro Uma caneta pastel Uma caneta pastel Que legal você tá fazendo Tá vendo Tá vendo Olha gente Várias ideias de título Tá vendo Olha Você vai usar vários tons de roxo Mas óbvio né Que não fugindo Da cor preto né Da cor que você escreve Normal no caderno Seja preto Seja azul Né A caneta vermelha Também eu utilizo Normal Sabe Pra fazer correção Mas quando você for Fazer uma coisa importante Escrever alguma coisa importante Marcar com marca texto Você vai escolher Né Você vai escolher A caneta da cor Que você escolheu Pra sua matéria E é isso gente Ó Dei exemplo aqui Né De algumas matérias Pra vocês Vou dar Agora gente Não era minha intenção Mas vou mostrar Pra vocês também É Azul agora Gente Olha Tá vendo A mesma coisa Faço aqui os números De uma cor azul Aí aqui ó Os títulos também Tá vendo Azul Aqui já outro tom de azul Tá vendo Mas eu utilizo o normal Né Tá vendo Pra fazer sombreado Aqui outro tom de azul Tá vendo Aqui também Outro tom de azul No título Então ó gente Isso é bem legal mesmo Você tá fazendo Tá vendo Fica bem organizadinho E seu caderno Fica bem menos poluído Mas então é isso gente É O vídeo ficou um pouquinho Mais comprido Mas enfim Agora bora lá Finalizar o vídeo Com vocês Mas bom gente Esse foi o vídeo Espero muito Que vocês tenham gostado Né De saber essa dica De como criar Um color code eficiente Agora você Aí de casa Não tem mais desculpa De não querer fazer Um color code E de não saber Fazer um color code É só né Seguir as dicas Que eu falei No vídeo de hoje Que eu tenho certeza Que você vai conseguir Fazer um color code Até melhor do que o meu E vai conseguir Se organizar Muito melhor Mas então é isso gente Se você gostou do vídeo Já aproveita Para se inscrever E se inscreve aqui embaixo E também Ativem os sininhos Das notificações Para você De caso Não tenha nenhuma novidade Porque aqui no canal Estamos 1 Aos mil inscritos E também Já bate naquele like Muito like Para saber Que você está gostando Do vídeo Mas então é isso gente Um surpreito Para todo mundo E até o próximo vídeo Tchau Tchau